Banco Paine, aquele banco que a galera adora, e aí deu essa discrepância aqui, 98% porque o prejuízo aumentou, o que eu estou analisando isso aqui, ai ai, o prejuízo aumentou, caraca, vamos lá, vamos analisar, já está aqui agora, o resultado totalizou menos 24 milhões no quarto trimestre, estava em relação ao 3T19, e uma melhora de 68% comparada ao 4T18, essa variação reflete o avanço da estratégia, e foi impulsionado pelo crescimento da margem bruta, gestão de despesas operacionais, resultado não operacional, vale mencionar que no quarto tivemos o efeito de ativação dos créditos tributários, então, cheio de enganação aqui, mas os não recorrentes impostos, então na comparação anual, o prejuízo acumulado, comparado ao resultado de 2018, dobrou praticamente. Vamos ver o Banco Paine aqui, aquela análise de 3 segundos, que a galera adora, 0% de free float na ON, majoritário com 1 cara só, 100% de ON, 21% de PN, a análise já teria acabado, aí vamos lá, cotação, retorno histórico péssimo, só dá prejuízo, lucro, cotação horrível, 4 anos seguidos de prejuízo, e aquele banquinho que a galera adora, né? Então, ao invés de investir nos bancões, sardinhada que quer adivinhar o futuro, adora, porque aí a cotação sobe, a galera fica doida, vamos ver aqui no longo prazo. E aí a cotação saiu agora de 2% para 4%, subiu 100% aqui em 2019, e aí a galera fica doida. Aí você olha no longo prazo, não sai do lugar, o banco com prejuízo no Brasil tem que fazer um enorme esforço, mesmo assim ele consegue, então não distribui dividendos, faz nada, curva de lucros péssimo, linha de tendência de baixa, fortíssima. Então, péssima empresa para ser sócio, esquece que existe.